Banda Devassa, Rua Patagônia, bairro da Penha, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Brasil. O que me faz muito bem é cantar para Deus, seguir o bom caminho pelo mundo inteiro, esforçando-me para ser um homem verdadeiro. Eu agradeço, não desisto nunca, como um bom brasileiro. O que me faz muito bem é cantar para Deus, seguir o bom caminho pelo mundo inteiro, esforçando-me para ser um homem verdadeiro. Eu agradeço, não desisto nunca, como um bom brasileiro. Benção, fé e saúde para mim e para os meus. Vai o meu canto de alegria ao Rei dos Céus. Levo a mensagem de união para árabes e judeus. Benção, fé e saúde para nobres e plebeus. Benção, fé e saúde para nobres e plebeus. Benção, fé e saúde para nobres. Obrigado.